Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, hoje eu vou estar aqui gente cantando um pouquinho um louvor aqui para vocês meditarem melhor na palavra de Deus. Desde já gente, desculpem minha voz não é das mais bonitas né, mas eu canto é para a glória de Deus gente, então que possamos juntos meditar na palavra de Deus. E vamos que vamos né. Por tão grande salvação, pelas obras de tuas mãos, te agradeço ó Deus. Pelo ar que eu respiro, pelas vestes, pelo pão, te agradeço, te agradeço ó Deus. Pela família querida, te agradeço por meu lar, por mais um ano de vida, hoje é festa. Te agradeço por poder comemorar, eu quero te louvar, te agradecer por teu tão grande amor. Até aqui o Senhor me ajudou, tenho razão de sobra pra cantar e cantar. Se até aqui cheguei, foi tua mão me conduzindo, eu sei. Foi tão difícil por onde passei, mas o Senhor me concedeu vitória. É isso aí gente, é o hino que eu tinha pra hoje né, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que você possa a cada dia ser mais grata a Deus por todos os benefícios que Ele faz na sua vida. E também porque Ele é Deus fiel e grande que tem cuidado de todos nós né. Tchauzinho!